Olá queridos irmãos, e irmãs, que a paz, esteja com todos vocês. Pessoal, antes de fazer as leituras das orações dos salmos hoje, quero dizer a todos vocês, o porquê estou dando andamentos nas narrações destes salmos, e hoje vejo que não posso parar até, que possamos fechar as leituras até o capítulo 1, ao 150. Vejam. Tudo começou quando fiz um videos, e sem intenção nenhuma, ou objetivo qualquer, resolvi postar. E, foi assim, que veio minha surpresa, as pessoas começarão, a curtir e seguir, e outras pessoas, começarão a relatar o quanto estavam sem rumos, sem ânimos, ou seja, tudo nas suas vidas, estava muito ruim, nada estava dando certo. E depois que descobriram meus vídeos das narrações das orações dos salmos, começarão a ouvir os vídeos, e tudo nas suas vidas, começou a andar, e estar dando certo. Então, parei, e pensei comigo mesmo, não posso parar de fazer as narrações das orações dos salmos, para continuar ajudando essas pessoas, já que, através das orações dos salmos, essas pessoas estão se libertando-se, dos momentos de aflições. E, é por isso, que conto com a ajuda de todos vocês para continuar, para a honra e glória do Senhor. Essa obra não pode parar, amém. E hoje daremos continuidade nas leituras das orações dos capítulos 1, ao 150. E hoje faremos as leituras dos salmos 100, e salmos 101. E o que representa os salmos 100? Vejamos. No salmos 100 podemos aprender como render graças a Deus e o motivo para realizarmos tal prática. Salmos 100 versus 1 Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras, ou a palavra o celebrar o significa louvar com alegria. Então, o primeiro passo é estar na presença do Senhor com alegria e louvando a Ele. As pessoas também perguntam. O que diz o salmo 100 versículo 3? Resposta. É nessa ideia essencialmente que toda ideia de opropriedade o é fundada. E as ovelhas do seu pasto, de como o pastor é o dono do rebanho, Deus é o nosso dono, como o pastor guarda seu rebanho e o sustenta, assim Deus nos guarda e provê para nós. E assim, seguimos para leituras dos salmos 100. Salmos 100 1 Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras. 2 Servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dEle com canto. 3 Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos, somos povo seu e ovelhas do seu pasto. 4 Entrai pelas portas dEle com gratidão, e em seus atros com louvor, o louvaio, e bem dizei o seu nome. 5 Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. E assim, fechamos a leituras dos salmos 100. E seguimos para leituras dos salmos 101. E o que representa os salmos 101? Vejamos. Valorizar a justiça significa detestar a injustiça, em portas adentro, em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, ou nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso, ou não quero conhecer o mal. As pessoas também perguntam. O que significa o salmo 101? Pessoal, vejam o que diz Davi, nesse termo a seguir. No salmo 101, o salmista Davi faz uma declaração de lealdade e serviço a Deus. Ele promete ao Senhor que haverá justiça e pureza em sua vida, em sua casa, e em todo o reino. Davi diz, e não, a corrupção, ao suborno e a injustiça. A integridade será a marca do seu reino e seu procedimento busca a glória de Deus. E, sendo assim, seguimos para leituras do salmo 101. Salmos 101, 1, cantarei a misericórdia e o juízo, o ato, Senhor, cantarei. 2, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. 3, não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam, ou não se me pegará a mim. 4, um coração perverso se apartará de mim, ou não conhecerei o homem mal. 5, aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei, e aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. 6, os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo, o que anda num caminho reto, esse me servirá. 7, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. 8, pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. E assim, fechamos as leituras das orações dos salmos 101. Pessoal, obrigado a todos, aqueles já se inscreveu no canal no Youtube, continuem a se inscrever, conto com todas as ajudas de todos vocês, para dar continuidades nas narrações das orações dos salmos, o botão do Youtube está na minha bio no TikTok. E lembrando, não precisa ter canal no Youtube, para se inscrever, basta acessar o canal, e abaixo do vídeos tem uma tarja vermelha, dizendo inscreva-se, clique em cima, e pronto, vocês estarão inscritos para a orra, e glória de Jesus nosso Senhor. Fico por aqui, abraços a todos, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.